Música Indígenas do Tocantins participam do curso de magistério promovido pela Secretaria de Estado da Educação A cerimônia de formatura aconteceu no auditório da Delegacia Regional de Ensino de Miracema 20 indígenas de várias etnias do Tocantins foram diplomados no curso de magistério oferecido pela Secretaria Estadual da Educação As aulas foram ministradas durante o período de férias O superintendente de Educação da Seduc, Divino Mariozan representou o secretário de Estado da Educação, Adão Francisco e segundo ele, o magistério é o único curso para professores que trabalha a didática de ensino para crianças O magistério é um curso único, um curso que tem uma proposta diferenciada dos cursos de nível superior e ele trabalha muito bem a educação das crianças Esse é o nosso objetivo O diretor de diversidade e projetos educacionais, Felipe Carvalho reforçou a necessidade do curso para fortalecer a educação e fazer a diferença entre as crianças de todas as etnias indígenas no Tocantins Eles vão fazer a diferença em suas comunidades O governo do estado do Tocantins, a Secretaria Estadual de Educação não medem esforços para garantir um ensino de qualidade nas comunidades indígenas Hoje, esses professores aqui formados, um curso de 2.400 horas com certeza vão desenvolver uma educação integral e uma educação de qualidade em suas comunidades Valnice Xerente está entre os 20 formandos Para ela, o curso vai ajudar na melhor qualidade de ensino nas aldeias e também superar as barreiras Os alunos terão mais aprendizado, riquíssimo, porque nós adquirimos mais sabedorias aprendemos a valorizar mais a cultura Até porque o conhecimento e o desenvolvimento tem que ser construído através de todo um trabalho, de estudo, de pesquisa E hoje, principalmente, a questão da educação indígena essa questão da valorização, do reconhecimento e da importância do resgate desses povos para a comunidade, para a sociedade como um todo E aí E aí